Olá galera, tudo bom? Eu sou a Ni e esse é meu novo canal, Ni de um jeito diferente E hoje eu vou dar uma dica maravilhosa, gente Quem não gosta de tomar um cafezinho, né? Café? Não, um cappuccino cremoso, vocês vão aprender hoje Mas antes de dar essa receita, galera, se inscreveu no canal, aperte o sininho Vamos fazer o meu canal crescer, dando bastante like e dando seu comentário, tá bom galera? Então vamos para a receita? Pois é galera, vamos colocar então um envelope de café solúvel, tá bom? Vamos colocar aqui na batedeira Daí vamos colocar também uma xícara de água quente Que é 200 ml de água também E também vamos colocar, vamos mexer um pouquinho Mas antes vamos colocar o açúcar, né? Que é duas xícaras de açúcar, tá bom? Eu estou colocando, galera, aquele cristal, tá? Aí a gente dá uma mexidinha para misturar esses três ingredientes Tá certo? Dá uma mexidinha porque a gente vai começar a bater Vamos lá galera, vamos abrir, vamos ligar a batedeira Vamos deixar por oito minutos batendo, tá bom? Oito minutos, olha o cheiro galera Já tá gostoso Olha como ficou Aí a gente acrescenta duas colheres de chocolate em pó, tá bom? Quem gosta de canela pode colocar uma colher Mas como eu não sou muito chegada, né? Eu gosto só de chocolate mesmo Então aí dá uma misturadinha E coloca Então vai bater Mais ou menos uns 25 minutos Para ficar cremosinho também, né? Olha só que bom, olha Que beleza Aí Vocês vão pegar um pote, né? De sorvete E vão colocar aí, ó Todinho Tá certo? Coloca todinho aí no pote de sorvete Porque aí vocês vão levar para a geladeira Mas antes disso, olha só Vocês podem usar por duas opções Ou com água Vocês podem tomar Ou com leite, tá bom? Aí vocês colocam duas colheres de sopa, né? De caputino Na... Ou no... Na água Como a gente tá fazendo agora Ou no leite Gente, no leite fica muito mais gostoso Eu sou chegada no leite Né? Então vocês colocam aí, ó Olha como é cremoso Gente, que beleza É ótimo Muito bom mesmo Tá? Aí, ó Vocês vão misturando Que ele vai derretendo Porque tem que tá quente, né? Bem quentinho Aí ele vai derretendo, ó Olha como que fica cremoso, galera Gente, é uma delícia Pra vocês tomarem com uma... Com um pãozinho da tarde Derretido com manteiga Ou com uma torradinha Gente, fica uma delícia Muito bom mesmo Aí... Serve também, galera Pra vocês... Colocar no... No freezer Ele não vai ficar duro, tá? Não fica E dura um mês Tá bom, ó? Vocês vão colocar aí Dura um mês No freezer Tá bom? E... Compartilha aí com seus amigos Galera Compartilha e vai dois vídeos aí Tanto de laranja Como doce de banana Tá bom? Dá um like aí Tchau